Oi, eu imagino que você conheça pelo menos uma pessoa que se diz otaku, ou pelo menos fala que é otaku, ou gosta de anime, alguma coisa do tipo. É estranho pensar que um bagulho que veio tipo da cultura japonesa praticamente tomou conta do mundo inteiro. Não tem como você falar hoje em dia, por exemplo, que você não conhece uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que não é otaku. É o bagulho mais viral e persistente que eu conheço na minha vida. E, mano, é quase uma religião essa porra. É muita loucura. Só que, claro, falando de um grupo e tal, a gente não tem necessariamente só a parte boa, mas também como a gente tem a parte ruim dele. E é claro que é justamente dessa parte que eu quero falar. Qualquer grupo de internet, praticamente como o K-pop, sei lá, tipo, emo, e-girl, e-boy, praticamente todos esses grupos, eles sempre têm um lado podre. E hoje a gente vai ver o lado podre do grupo dos otakus. Na verdade é só a gente passando vergonha, não chega a ser tão podre assim, não é um negócio que soa de uma forma tão negativa assim. Eu tô exagerando demais aqui. Ah, e levando em consideração que eu já fui otaku. Hoje em dia eu não sei se eu posso me considerar mais, eu enjoei dessa porra, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver anime. E a página que a gente vai estar vendo hoje é a página Otaku Cringe Images. É otaku passando vergonha. Um colírio pros meus olhos. Essa página foi recomendação de um amigo meu chamado Cartola. Se você quiser dar uma olhada no canal dele, vai estar aí na descrição. E bem, vai lá e dá um beijo na boca dele porque eu tô ficando sem ideia de vídeo. Tá ficando foda. Essa aqui é a página, Otaku Cringe Images. Os caras têm 50k de seguidores. Caralho, essa página existe há 4 anos, viado. Caralho, é muito tempo, véi. Sem brincadeira, eu sonhei que eu namorava o Todoroki e agora eu tô muito triste porque isso é impossível. Meu Deus, olha isso. E ela tá toda triste. É, literalmente tem a foto do Todoroki. Eu acho que é o Todoroki porque às vezes pode nem ser. Eu acho que tá certo, tá ligado? Não tem por que tá mentindo aqui nesse sentido. Por que eu tô questionando isso? Eu sempre fujo demais do assunto do que é o bagulho, tá ligado? É uma menina passando vergonha porque ela quer namorar um personagem de anime. E eu tô aqui falando de outras coisas, véi. Eu sempre faço isso. Isso aqui é pior do que K-pop, né, mano? Porque é querer namorar um personagem de anime, véi. Até em ser mulher, os homens são melhores que as próprias mulheres. Impressionante. O cara tem que ser muito derrotado pra falar desse jeito, né, véi? Isso aqui deve ser muita piada. Não é possível, mano. Professores de educação física. Vamos treinar o controle da respiração. Pessoas normais. Aff, que chato. Otakus. Respiração da água. Nossa, mas isso aqui é referência que você tem que ver o anime, cara. É cringe, obviamente. É referência ao anime. Não dá pra fazer os bagulhos que o cara faz no anime, né? Por que eu tô tendo que explicar isso, véi? Tô achando que vocês são crianças, tá ligado? Mas é, isso aqui é zoado pra caralho. Você passou vergonha, meu amigo. Mas, pois é. Isso aqui é bem vergonhoso. É um bagulho bem Facebook, né, mano? Isso aqui é muito Facebook. Eu acho que essa marca d'água aqui é de algum grupo de Facebook, mano. Não um grupo de Facebook, mas às vezes é só uma página, tá ligado? Mas é aquelas marcas d'água muito absurdas. Tipo a Soti America Memes, véi. Os famosos. Poxa, moça. É só um anime? Não é só um anime. É Naruto. Que vergonha, véi. É sempre os caras defendendo desse jeito, né, mano? Mano, é engraçado que o Otaku Cringe de hoje em dia, principalmente, ele parou no Facebook de 2014, tá ligado? No Facebook de 2013. Facebook, por exemplo, pra mim, é um bagulho muito antigo já, cara. Não funciona mais. Só sai coisa cringe de lá, cara. Praticamente qualquer assunto que nasça e vá pra Twitter e tal, ele sempre passa primeiro ou pelo Reddit ou pelo Facebook. É engraçado que essas notícias ou, sei lá, meme novo, tá ligado? Eles sempre começam por lá e depois vêm pra cá. As paradas viralizam no Facebook, depois pra viralizar em outra rede social, tá ligado? É muito zoado, cara. Eu não sabia essas coisas. Mas ainda assim, eu não vou usar Facebook. Eu não aguento usar aquilo lá. Eu sou muito alternativo, né, por não usar Facebook, né, mano? Não mereço. Que isso, senpai? Como assim? Ohio, senpai. Tudo bom? Tô muito tite com você, senpai. Você não me responde. Boa tarde, senpai. Posso mexer no seu negocinho dentro da calça, senpai? E eu e você, senpai. Senpai fez o deverzinho da escola? Fez. Se não der, vamos fazer grudadinhos, por favor. Nossa, essas carinhas japonesas aqui. Ninguém usa também, velho. Eu fico em dúvida, cara, se isso aqui é pior do que emoji, velho. Pior que ele usou os dois, velho. O cara quer muito ir pro inferno. A build do cara literalmente me mama. Eu não acredito, velho. Foto de K-pop no perfil, opinião automaticamente invalidada. O que disse o Otaku? Vai ter um Hélio do Death Note. Por acaso você conhece o Hélio? Ele é o personagem mais frio e calculista em toda a existência humana. Deixa eu te lembrar que ele não existe, mas tudo bem. Intelecto invejável e valores muito sólidos. O indivíduo invejável. Se você estava tentando me rebaixar, você falhou miseravelmente, pois isso não atingiu o meu QI de 165. Gênio. O que porra é essa, velho? Isso aqui é meme, mano. Não é possível que isso aqui seja verdade. Ah, esse cara tava usando a foto do Hélio antigamente. Mas eu acho que isso aqui é meme, mano. Nossa, eu faria muito isso aqui pra zoar. Vocês tão vendo como é que é fácil ficar famoso na internet? É só você falar uma merda. Você fala uma merda e depois você fala que era mentira, que era uma piada. Você cresce, velho. Você ganha público pra caralho. E você ainda fica que nem fodão, tá ligado? Só porque você fez um bait em cima da galera. Sempre que você consegue enganar uma pessoa, você parece uma pessoa muito inteligente. Sabe que às vezes é bem simples, na verdade. Ainda mais quando você usa uma técnica assim que você joga pra milhares de pessoas. Pelo menos algumas você vai enganar, tá ligado? E em cima dessas pessoas, se você conseguir tornar isso público, você consegue crescer em cima disso. Eu não sei nem o que eu tô falando, velho. Eu tô falando de como ser filha da puta pra crescer na internet, né? Eu sou um merda. Escolha um pra sentar, um para matar e um para trepar violentamente. Ai, que vontade de morrer, cara. Isso aqui é muito bad, velho. Mãe, tô namorando. Quem? Todoroki. Hum, quero conhecer. Eu também. Por que o Todoroki, velho? Por que já tem duas pessoas aqui que tão querendo namorar o Todoroki? Por que esse cara é tão especial, velho? O que tem no anime dele que ele é tão especial? É o personagem de anime mais transudo que eu já vi na minha vida, porra. Nossa, Letícia Chirayaki, velho. Loli de 19 anos. Ah, ela tem 19 anos? Ela é um ano mais velha que eu. Nossa, eu me senti muito velho agora. Se você me bota do lado dela, você fala que eu tenho 45 anos, tá ligado? Mas é que eu não sei como é que eu fico maquiado, velho. Acho que maquiado ficaria uma gostosa também. Nunca se sabe. Mas é, tá aí. A galera tá criticando pra caralho, Letícia Chirayaki. Sendo que na verdade eu tô cagando, velho. Não sei. Talvez eu grave um vídeo sobre ela aí mais pra frente, mas não vai ser agora. L, o comedor de militante. Extrema-direita, conservador, luto pelos direitos da família de se armarem sim. E muito cristão. E membro da Katsuki. Quem leu tudo é Yagi. Ele vai me matar agora? Se ele apoia a tradicional família brasileira e ele falou que eu sou gay agora porque eu li até o final, ele vai ter que me matar? Todo mundo que lê a bio dele automaticamente vira inimigo do cara. Enfim, é hipocrisia, mano. Eu odeio essa sensação. Essa dor de saber que meninas 2D não existem. Isso aqui é realmente uma dor, cara. Isso aqui é uma tristeza. Isso aqui é uma das maiores tristezas que existe, cara. Garotas 2D, elas não existem. Mas eu não vou negar, mano. Isso aqui é um baita de um shit poche, velho. New profile pic. Aí tem a Sakura. Aí o cara fala, deve ser piada, só pode. E o cara usando a foto do Sasuke. Isso é boa, velho. Eu não gosto de animes. Claro, sua capacidade mental não suporta tanto conhecimento. Pior que eu lembro, cara. Eu consigo lembrar, tipo, puramente da época em que eu achava isso aqui muito legal. Eu falava, caralho. Isso aqui é muito legal. Uma coisa que eu não consigo entender de internet, principalmente, é como que as coisas ficam antigas. Às vezes o meme mais recente, o meme mais atual, ele é tão patético por si só que eu falo, caralho. Eu achava mais interessante o meme antigo, tá ligado? E eu não sei como é que o meme antigo que eu gostava, ele se tornou um bagulho tão zoado. Tipo, ler meme, por exemplo, é uma coisa que eu não lembro a época em que isso aqui começou a ser zoado. Quando que shit post, por exemplo, começou a ser o tipo de humor mais aceito, de certa forma. Eu acho que hoje em dia os tipos de humor mais famosos são o de shit post e o de humor ácido, né? São os dois humores que a galera mais fala. Se os filhos de satãs são assim, que Deus me perdoe, mas inferno, aí vou eu. Pô, eu também ia, velho. Olha esses homens, cara. Que incrível. Mas é triste você pensar também que homens 2D não existem. Você já parou pra pensar nisso? Você aí, fêmea do outro lado, não existe. O Todoroki, ele não vai te beijar. Porque ele não existe. E não vai existir, provavelmente. Eu espero que não, na verdade. Eu fico pensando muito nessa ideia de protagonismo. A gente é muito ignorante quando pensa em viver as histórias que a gente vê em filme, tá ligado? Porque a gente queria ser o protagonista. Mas é engraçado que todo mundo queria ser o protagonista. Você já parou pra pensar. Imagina você fazer parte do mundo do Naruto, propriamente, e você literalmente não ser ninguém. Você ser a porra de um ninja aleatório. E um cara extremamente sorteado foi o Naruto. E o resto, foda-se. Não tem mais ninguém. Você é literalmente um NPC na vida da pessoa. Isso é muito estranho. A gente tem a ideia muito ignorante de que a gente vai ser o protagonista, tá ligado? Mas não, mano. A gente seria um bosta, velho. Assim como eu já vi as galera falando de viver na Idade Média, como se fosse a coisa mais legal do mundo. Mano, é muito provável que, tipo... É muito provável que você ia ser a porra de um plebeu, velho. Tudo cagado e fodido. Um camponês. Não ganhava dinheiro nenhum e sofria. E morria com 30 anos de doença, tá ligado? Essa foi a página de Otaku Kring... Kring... Não sei falar o nome dessa porra. Eu não vou ficar fazendo o final de vídeo porque eu sei que ninguém vê. Beijo na boca. Amo vocês. Se você tá ouvindo até o final aqui só a minha voz, saiba que eu amo você demais. Pra você, o meu coração é que nem o coração de mãe. Cabe... Sempre tem espaço pra mais um, tá ligado? Eu não sei. Eu não sei nem o que eu tô falando. Tchau. Acabou. Foda-se. Tchau.